Fala aí, gama do MCM, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Brock Shot, tá bom? Esse novo filme aí que estreou nos cinemas há pouco tempo, tá bom? Todas as informações são super atualizadas e seja muito bem-vindo, tá bom? É muito importante também você saber que o coronavírus pode acabar atrapalhando numa sequência ou até mesmo atrapalhar no sucesso do filme. E outra coisa também é que todas as informações desse vídeo, tá? São americanas, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje, sem enrolação. O novo filme de super-heróis estrelado por Vin Diesel, Brock Shot, deixa a porta aberta para uma sequência. Agora que Brock Shot de Vin Diesel está nos cinemas, eis que você pode esperar Brock Shot 2 como a data de lançamento e a história do filme são baseadas no personagem Valente Comics. Brock Shot apresenta Diesel no papel principal como High Gersion, um ex-soldado que recebe a força sobre-humana, né? E habilidade de cura das nanites que fluem sobre o seu sangue, no caso, fluem em suas vias, né? Ali no sangue. Então, o filme tem toda uma história, grandes atores, etc. E será que esse filme poderia ter uma continuação? Então, como eu disse logo no começo, o coronavírus pode extremamente atrapalhar os planos desse filme. Até porque, em si, o filme tem tudo para fazer um grande sucesso. Só que o coronavírus, vocês sabem que ele chegou, né? E, por conta disso, não pode ter tantas aglomerações. Os cinemas dos Estados Unidos ainda não fecharam, né? Os Estados Unidos ainda não fechou seus cinemas, mas, em tese, ele diminuiu a capacidade de seus cinemas. Ou seja, então, por conta do medo em se contrair o coronavírus, muitas pessoas deixam de ir para os cinemas e, assim, o filme deixa de lucrar. O filme ia ser, no caso, adiado, sua estreia por causa do coronavírus. Só que o Vin Diesel falou que não, ele não queria, né? Que o filme fosse adiado e tal. E aí, o filme não foi adiado, só que eles sabiam que o filme poderia ser um fracasso total. E, de acordo com informações bem recentes, de hoje, praticamente, o filme teve, foi, tipo, um fracasso. Vai fechar sua primeira semana como um fracasso nesse cinema. Por conta do coronavírus. Muita gente coloca o coronavírus como o grande pilar na frente desse filme. O pilar mais forte que fez esse filme fracassar como filme. Mais uma continuação. Ele não falou nada sobre isso. O filme poderia se inspirar nos seus quadrinhos, tá bom? E, em tese, tá? O filme, ele tem um final normal. Então, ele não tem um final que deixa uma continuação, assim, meu Deus, vai ter continuação? Não. Pode ser criada uma história toda do zero, tá bom? Pra esse filme. Jonathan, muito desse filme, pra ele ganhar uma continuação em si, Tá? Ele precisa fazer um sucesso nas bilheterias. Só que, se ele não fizer sucesso na bilheteria, Mesmo assim, tem chance de ele ganhar uma continuação. Porque ele usara um pouco de dinheiro. Não foi tanto dinheiro como se usou em outros filmes. Pra criar o filme, tá bom? Então, a chance de ele lucrar é muito alta. Mas, mesmo assim, se ele não lucrar, Talvez, talvez, tá bom? Pode acontecer de uma continuação sair. Mas, é muito remota. Até porque o filme tá sendo um grande fracasso por conta do coronavírus. Então, afeta não só nesse filme, mas pode afetar numa futura continuação. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? E tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. Tá bom? Muito obrigado por assistir do vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. E foi.